Fala galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, rapaziada, é o seguinte, cara, finalmente cheguei então no tão esperado nível 300. Eu tô animado, mas eu sei que tem um bom caminho pela frente, né, levando em consideração que o agente embananado completamente de ouro é no nível 340. Então tem 40 níveis aqui ainda pra correr atrás e olha, eu não sei se vai dar tempo, mas eu tô esperando aqui que o Fortnite lance mais desafi... Mano, mais desafio, eu não aguento nem imaginar na situação, né, porque ontem, é isso mesmo, tô gravando hoje, vocês vão ver amanhã, ontem saiu então mais uma lista de desafios, 3 estágios cada uma, só que pelo que eu vi é um pouco mais simples do que a outra, né, que era, pô, pesque sem peixes, 10 mil de dano na agência, essa vez foi um pouquinho mais tranquila. Inclusive eu tive que completar algumas pra conseguir aqui pegar o nível 300 nesse vídeo. Então agora sim, rapaziada, vou mostrar pra vocês nesse vídeo o presentinho que a gente ganha quando alcança o nível 300, a Sky também completamente de ouro que a gente desbloqueia quando chega no nível 300 e também o estilo do agente embananado de ouro, que na verdade é só o comecinho, né, tem 40 níveis agora pra gente encher ele completamente de ouro. Mas já aparece aqui como desbloqueado tanto a skin quanto o item nas costas. Esse presentinho que eu falei pra vocês é realmente uma lembrancinha, né, tipo, ó, você chegou ali, beleza, toma esse negocinho aqui, ó, é só um presentinho, mas, pô, é um negócio que tem um bom significado, né, a gente correu atrás pra caramba, até porque, olha, eu jogo todo santo dia Fortnite, eu jogo boas horas por dia, pego lá umas boas quantidades de kills, praticamente, mano, é todos os desafios, praticamente não, eu faço todos os desafios. E mesmo assim, pô, demorei bastante, né, pra pegar o nível 300. Se não fosse aí a extensão da temporada, mais de um mês, ia ser bem complicado, você não acha? Mas, enfim, galera, deixa aqui nos comentários o nível que você tá agora. Eu não sei se você já completou todos os desafios atuais, até porque eu tenho muito pra fazer, então eu não sei se você já completou, mas caso você tenha completado, eu sei que uma galera aí já deve ter feito, e uma galera que é muito boa nos desafios, me deixa aqui nos comentários o nível que você tá agora, beleza? Deixa eu explicar pra vocês um pouquinho como que eu acho que vai ser estruturado esse vídeo, né, pra vocês entenderem um pouco melhor. Eu vou dar a última picaretada na árvore pra pegar a quantidade de madeira e a experiência necessária pro nível 300, então vocês vão ver eu pegando o nível 300, depois eu vou mostrar pra vocês o presentinho que a gente ganha, né, eu nem sabia que tinha, na real, mas, tudo bem, presentinho, mostro lá a skin da Sky, mostro também o agente mananado, e depois eu vou complementar esse vídeo com uma partida que foi anterior a esse que eu completei o desafio, porque deu pra mandar uma bala, rapaziada, uma quantidade de tijoladas, vocês vão curtir, eu tenho certeza, tá? Me deixa aqui nos comentários se vocês realmente curtirem. Agora que o vídeo tá explicado, eu fico um pouco mais tranquilo quando eu explico o que vai acontecer, eu não sei porquê, velho, mas deixa muito like por aqui, e se inscreva caso não seja inscrito, lembrando, código Rafa na loja, código Rafa na loja, você sabe, mano, me apoiando, você vai ajudar pra caramba, e eu faço live todo santo dia na outra plataforma, então vai aparecer aqui na tela, já segue lá, e ativa as notificações se você curte live, queira trocar uma ideia comigo, queira acompanhar as gameplays, tá? Já segue, ativa as notificações, pra você ser notificado assim que entrar ao vivo, eu sempre falo que funciona a notificação, funciona, funciona. Então agora sim, gente, deixa o like, se inscreve aqui também, tamo junto, e agora, bora pro vídeo, nível 300, meu amigo, tô feliz-aço. Bora depois pro 340, né, mas, bora lá! 299, 2999, caramba, agora sim, agora sim, ficaria idade do final. 2999, de 3.000. Chega, né, chega de enrolação. Foi. Meu Deus. Nível 300, rapaziada! Nível 300! Novo estandarte, que da hora. Agora sim, bora dar uma olhada no estandarte, que a gente pegou, e é isso. Estandarte de presente, velho. Passe de batalha e você alcançou, você alcançou nível 100? Você alcançou nível 100? Ah não, ah não, mano. Aí tá bonito, hein? Aí tá bonito, hein? Agente embananado, estilo agente de ouro. Beleza, uma opção extra para agente embananado. E agora, a maleta de banana que também vai começar a ficar de ouro, né? Logo, logo. Ufa! GG, rapaziada. Bom, um bom presente pra quem pegou nível 300. Fala sério, é um bom presente, tá aceitável. GG, mano. Ah não, tem outro detalhe, né? Tem outro detalhe aqui. Cadê? Sky? Sky completamente de ouro. Agora sim, hein? Bom, nível 300, além de a gente ganhar o estandarte de presente, a gente consegue completar a Sky de ouro. E desbloqueia agora a opção... Ah, a opção não. Agente, o agente embananado no estilo ouro. Tudo bem que agora ele tá só com a ponta aqui de ouro, mas se tudo der certo, nível 340, a gente completa ele de ouro. Meu amigo, você vai ficar bravo. Você vai ficar bravo. Tudo bem que você já é bem estiloso. Mas de ouro é outro nível, né? GG, rapaziada. Não, esse é treta, mano. Manito, deixa eu pegar o urso, velho. Eu só quero pegar o urso. Ursito, mano. Oh! Oh! O cara quer pegar o meu urso, velho. Ah, ele pegou o urso. Ah, ele pegou o urso. Caramba, não se tirou o escudo, mano. Ei! Poxa, o cara não tinha escudo nenhum. Aí agora apareceu com o escudo. Que palhaçada é essa, mano? Vamos pegar helicópteros e partiu. Eu vou chegar lá e eu vou tomar bala do bot. Eu vou tomar bala do cara que tá matando o bot. Vou ficar sem meu helicóptero. Não. Sem meu helicóptero... Talvez não tenha helicóptero lá. Uh! Cadê, 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 cadê a... Cadê a Barret? Ali! Vou dar o fora daqui agora, rapaziada. Preciso ir para Pinhasco Praiano. Tentar pegar ali o famoso baúzinho. Que susto, mano. Bora. Tentar pegar ali, cadê, 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 Tchau, tchau. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Que foi isso, mano? O cara tem uma parte lendária, velho. Esse cara foi engraçado, mano. Esse cara foi engraçado demais. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Não foi ruim. Vamos pra parque agradável. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora que... Eu ia falar, pô, mano, eu dei 330 de dano nele. Agora que eu me toquei, eu tô com a barriga lendária. Pô, 330? ... 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 Tchau. 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 O cara se jogou lá de cima e nem peguei aquilo. Tchau. Tchau. 29, 29, mano. Tchau. Sniper tá em giro. Sniper tá em bala. Tchau. 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 Tchau.